Daniel Elton, foi o prazer de hoje, todos lá em Recife E um abraço aqui para o nosso queridíssimo, deputado aqui A Luiz e Bessa, obrigado a todos vocês, muito prazer Estão aqui nos prestigiando Vamos arrastar o pé, gente? Vamos lá, alegria, todo mundo com a mão pra cima, vai lá, né gente? Vamos lá, alegria, todo mundo com a mão pra cima, vai lá, né gente? Vamos lá, alegria, todo mundo com a mão pra cima, vai lá, né gente? Vamos lá, alegria, todo mundo com a mão pra cima, vai lá, né gente? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.